Meu Irmão Por que chorar, se Cristo hoje quer te renovar? A renovação existe e ela vive perto de você A tua negligência é tanta que já não consegue ver Se hoje arrependeres de tudo, deixando o mundo para trás Vivendo somente pra Ele, você vai viver em paz Meu irmão, pra que chorar? Se a vida é tão linda pra cantar Meu irmão, por que chorar? Se Cristo hoje quer te renovar? A renovação existe e ela vive perto de você A tua negligência é tanta que já não consegue ver Se hoje arrependeres de tudo, deixando o mundo para trás Vivendo somente pra Ele, você vai viver em paz